Um jovem de 17 anos foi detido após roubar a oficina de uma concessionária de motos hoje de madrugada no Jardim São Luís, zona sul de Ribeirão. Segundo a polícia, dois bandidos arrombaram a porta e uma fiorino seria usada para levar as motocicletas. Um segurança particular foi ao local após o alarme ser acionado. Ele acabou rendido. A polícia militar também agiu rápido e flagrou os dois ladrões. Eles chegaram a fugir com uma moto da loja, mas caíram na rotatória da Kennedy com a Castelo Branco, na Zona Leste. O adolescente foi detido e o outro criminoso conseguiu escapar.